Que bom que você está sozinha. Por que, seu Otávio? Não pra deixar claro que eu vou te apoiar. Me apoiar? É. Em que? Me refiro ao assunto do meu neto. Isso pegou a todos de surpresa. Mas você, esteja segura que eu sempre vou defender o seu lugar. Ah, muito obrigada, mas... Talvez as coisas mudem, porque o filho do Rafael, bom... é mais importante do que a minha relação com ele. Aconteça o que acontecer, pode confiar em mim. Vou fazer com que todos te respeitem. Eu sei que as coisas não começaram bem entre você e eu, mas... isso pode mudar, né? Me desculpe por insistir, mas eu gostaria que me tratasse por você. Seu Otávio, eu já disse pro senhor... eu ainda preciso de muito tempo. Se me der licença, eu tenho que ir me trocar. Claro, claro, como não, como não, claro. Com licença. Eu tenho que ir, mas eu tenho que ir, mas eu acho. Eu acho que as pessoas são... Música Música Alô? O que foi, Rafael? Eu estou ligando para dizer que te amo. E para dizer que vou ficar mais tempo na capital. Não sabe como queria estar aí com você, mas temos que reabrir a empacotadora. Já perdemos muito dinheiro e além disso, as pessoas precisam do trabalho delas. Tá, faz o que for preciso. Eu também vou ficar ocupada trabalhando. Eu fico triste de sentir que ainda está chateada comigo, sabe? Rafael. Você é bom. E está fazendo muito bem em lutar para que a empacotadora volte a abrir. Mesmo seu pai tendo agido mal. Espera aí, foi um descuido da parte dele confiar no Edgar, meu amor. Olha, enfim... Quero que saiba que continua de pé a proposta de você vir para a capital me visitar. Pensa nisso, por favor. Eu te amo. Também te amo. Na verdade, eu pensei muito em largar tudo. Ir para longe, sabe? Ir com o Rafael, assim como a Joana me disse desde o início. Mas aí, eu me lembro do Santiago. Da sua família. E de todas as pessoas que o Otávio prejudicou. Além disso, César, o meu sangue ferve cada vez que aquele desgraçado me olha. E por que diz isso? Ele não tira os olhos de mim. César, ele fica me secando, me despindo com o olhar. É um maldito desgraçado. Claro que ele continua te querendo. Fernanda, não quero que corra perigo. Saia daquela fazenda, por favor. Esse homem não pode te tocar outra vez. Se ele se atrever, eu juro que mato ele. Ei, calma. Não fica tão alterado, César. Eu não sou mais indefesa como hoje. Não, Fernanda. Não, isso não é suficiente. Aquele maldito vai dar um jeito de abusar de você. Não, não. A Fernanda de hoje acaba com ele antes que tente qualquer coisa. Olha isso. Pretendo estar com ela sempre à mão, caso precise. Eu comprei hoje. Porque descobri que o Otávio andou espiando enquanto eu tomava banho. O que? Infeliz. Aquele maldito desgraçado. E você acha que é capaz de atirar nele é sangue frio? Se ele quiser me fazer mal, eu juro, César, que eu atiro. Você sabe atirar? Ah, eu sou muito boa com rifle. Não, não é a mesma coisa, Fernanda. As armas de fogo têm outras técnicas. Eu vou te ensinar a atirar a curta e a longa distância. Obrigada. Também quero que me ensine a lutar. Igual quando expulsou aqueles bêbados do restaurante do Luiz, lembra? É mais jeito do que força. Eu vou te treinar. Se o Otávio quiser dar uma de engraçadinho com você, pode apostar. Vai ter uma boa surpresa. O Otávio quiser dar uma de engraçadinho com você, pode apostar. Vai ter uma boa surpresa. 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 Vai ter uma boa surpresa.